O programa A Diocese na TV está começando e vamos trazer hoje muitas novidades da Diocese de Campina Grande. Dom do Sênior Fontes de Mato celebrou missa para crismar cerca de 150 jovens e adultos na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, no bairro da Prata, em Campina Grande. Foi no dia 1º de junho. Além da minha presença como paróquia do Diácono Lisboa, estiveram também dois padres, o padre Jefferson, que é passionista, e o padre João Busco, que é da Arquidiocese de Olinda e Recife. A Pastoral da Pessoa Idosa esteve participando de um workshop em parceria com a Rede Sócio Assistencial de Proteção à Pessoa Idosa, preparando o Dia Internacional de Combate à Violência contra as Pessoas Idosas, que vai acontecer no dia 15 de junho. O encontro preparatório aconteceu dia 24 de maio, no Auditório Sino Municipal de Campina Grande. A Forania Curimatau reuniu clérigos e leigos para um encontro formativo no dia 24 de maio. O encontro aconteceu na paróquia de Nossa Senhora do Desterro, em Baraúna. O encontro teve por objetivo a abordagem do Sínodo dos Bispos, que está ocorrendo desde 2021 e vai até 2023. A explanação foi feita pelo padre João Paulo, paroco de Cuité, e segundo ele, o sínodo é a forma encontrada pelo Papa para que aconteça a escuta dos anseios de toda a Igreja Católica. A Comissão de Alcesana de Liturgia disponibilizou o Inário Litúrgico para o Tempo Comum, Ano Cê. Também já tem alguns cantos para as solenidades do Tempo Comum, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, São João Batista, São Pedro e São Paulo. Quem quiser conferir o material, folhas de cantos, salmos, áudios, cifras, partituras, basta acessar o link que está na bio do Instagram da Comissão de Liturgia, que aparece abaixo. As pastorais sociais realizaram uma exposição em Campina Grande na manhã do dia 28 de maio e o intuito foi de apresentar as atividades, a estrutura, os objetivos, os projetos e demais ações realizadas pelas pastorais sociais, organismos, serviços e as comissões existentes na Diocese. As paróquias de Santa Cecília e Alcantil realizaram uma peregrinação no dia 28 de maio. O padre Arimatea Júnior, paroco das paróquias, coordenou esta peregrinação, que foi composta por mais ou menos 150 fiéis, com o objetivo de visitar o Mosteiro das Clarissas, em Campina Grande, e a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, também aqui na cidade. Dia das Comunicações Sociais e celebração da Confirmação marcaram a solenidade da Ascensão. Na manhã do domingo da Ascensão, o bispo presidiu a Santa Missa na Igreja Catedral e, na oportunidade, D. Docente fez menção ao Dia Mundial das Comunicações Sociais, agradecendo e incentivando, sobretudo, o trabalho da PASCOM, pastoral da comunicação a nível diocesano e também a nível paroquial. Os vicentinos realizaram um retiro para jovens em Campina Grande, nos dias 28 e 29 de maio, no centro de Ocesano Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande. O retiro buscou refletir sobre o compromisso do jovem enquanto cristão e vicentino frente às mudanças da sociedade e o envolvimento da sociedade de São Vicente de Paulo através de um trabalho organizado em prol dos mais pobres. A Pastoral da Saúde esteve reunida para planejamento e organização no dia 27 de maio. Foi no Centro Pastoral da Paróquia do Rosário, em Campina Grande. Os assuntos tratados se referem às visitas que eles fazem aos hospitais e também à celebração das missas no Hospital Pedro I, o Clipse, Zé, a Doutor Edgley, o HU, a FAP, o Trauma, Antônio Tageno e o João XXIII. Missa marca a implantação da Pastoral Familiar nas cidades de Pedra Lavrada e Nova Palmeira no dia 29 de maio. Temas como o Encontro de Noivos, Semana da Família e as visitas às famílias foram debatidos. A Comissão de Alcesana de Catequese realizou no dia 28 de maio uma formação com os catequistas da Iniciação à Vida Cristã das Foranias Oeste, Cariri II e Brejo. Muitos catequistas estiveram participando destas formações. Neste último final de semana, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro da Palmeira, em Campina Grande, realizou vários momentos em comemoração à Solenidade de Pentecostes. As comemorações deram-se início no sábado, dia 4, com uma grande carreata que saiu da comunidade São Pedro e São Paulo, lá no bairro dos Cuitéis, com destino à Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Palmeira. Dom do Sênior lançará o primeiro volume do livro comemorativo ao jubileu dos 75 anos da Diocese de Campina Grande. É um livro construído por uma equipe de padres historiadores. O convite para o lançamento do livro foi dirigido a todos e será no dia 21 de junho, às 19h30, no auditório do Seminário Diocesano de Campina Grande. Sintam-se convidados! As celebrações de Corpus Christi na Catedral de Campina Grande, dia 16 de junho, ocorrerão da seguinte forma. Às seis e meia da manhã, o padre Luciano celebrará a primeira missa. Às três e meia da tarde, Dom do Sênior, bispo de Ocesano, celebrará a segunda missa. E às 17h, procissão saindo da catedral. Inclusive, será o dia do aniversário de ordenação episcopal do nosso bispo, 21 anos de bispo, que foi ordenado bispo. O Dia Nacional da Juventude está chegando, será 24 de julho. Vai acontecer no Centro Pastoral São João XXIII, no bairro do José Pinheiro, em Campina Grande, com jovens de todas as paróquias. Também está prevista a Semana da Juventude, com o Bote-Fé em todas as paróquias. A Escola de Comunicação ESCOM reiniciará suas atividades no dia 2 de julho. Aproveitem os agentes da PASCOM e façam a inscrição de vocês. A festa da paróquia da Santíssima Trindade, em Campina Grande, começou e já contou com a presença do bispo Dom do Sênior, na abertura, no dia 8 de junho. A festa se estenderá até o dia 12, amanhã. Novas nomeações e transferências na diocese de Campina Grande. O padre Claudeci irá para a paróquia de São Sebastião, em Picuí. O padre Fernando Jacinto vai assumir a paróquia de Juazeirinho. O padre João Bosco Félix irá para a paróquia de Soledade. O padre José Hermes irá para a paróquia de São Francisco, que vai ser criada no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande. O padre José Marcondes Neves será o paróquia da paróquia de Sumé. O padre Joselino Mendes, recém-ordenado, será o administrador paroquial da paróquia de Cubati. O padre Lúcio Flávio irá ser o paróquia do distrito de São José da Mata. O padre Ranieri Alves, que atualmente é o paróquia de Juazeirinho, será transferido para estudar na Itália. O padre Saulo Pinto irá para a paróquia de Boa Vista, em São José dos Martírios. Que Deus seja a força nesta nova missão destes sacerdotes. O programa de Alcese na TV vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos.